Bom dia, pessoal da Mecatrônica 2, tranquilo, vamos trabalhar a aula de hoje, meninos. E aquela coisa, a aula de hoje é uma aula bem legal, uma aula bem tranquila, porque a gente trabalha com as ações temáticas, que são bem boas e bem tranquilos de trabalhar. O que vai acontecer, Marcelo, na aula de hoje, eu vou seguir a semana passada e vou dar uma mudadinha, recebi um aviso de... agora não, vai, Gustavo, tá animado, né, velho? Vai, vai, tem, meninos, vai, tem, Gustavo. A aula de hoje aqui, eu vou trabalhar com uma pegada um pouquinho parecida com a da aula passada. Qual que é a ideia, então? É seguir falando do Brasil num aspecto de modernização. Lembra a aula passada disso? Lembraram? Eu falei aqui pra vocês, eu vou ter uma expansão da área plantada de café, lembraram? Lembraram disso, a aula passada aí? Lembraram? Obrigado, Gabriel. A aula maravilhosa aí. E pra você, meu amigo, Gabriel, e isso, cara, vai vir pra onde? Vai vir pra região do sul de Minas. Lembraram? E aí é o seguinte, isso vai gerar na aula de Minas uma ideia de tecnologia. E aí a gente começa a tecnologia, mais importante que eu vou ter nesse período aí, vai ser um negócio chamado de... industrialização? Mas de qual setor, Gabriel? Que é o mais importante que a gente pode ver. Ferroviário? Ah, eu vou ter o quê, meu amigo Gabriel? O negócio chamado, cara, de setor ferroviário. Ou seja, meninos, lembra lá passada, vamos lembrar lá passada aqui, meus amigos. Vamos lembrar aqui. Pra você sair, sei lá, de três pontos e chegar em Santos, com mil sacos de café, você tem que fazer o quê? Colocar uma mula boa, uma mulona forte, carrega dez sacos de café nas costas. Três pontos a Santos, dois e meio de viagem. Sem mula pra levar meu saco de café. É uma tragédia. Agora eu vou ter uma coisa nova. Que é o quê? A ferroviária. Vai fazer o quê? Diminuir tempo e diminuir distância. Alguém microfone ligado aí. Olha lá, qual a ideia? Eu vou diminuir então o quê, meninos? Eu vou diminuir o quê? Tempo e distância. E isso, moçada, é super legal. Eu falei pra você passar... Espera aí, deixa eu falar rápido mais. E aula passada também, eu falei pra vocês como é que eu vou entender a geografia da cidade. Lembra aí disso? Lembra disso? Quando eu falo de viagem, que é mais legal. Tem a matriz de cá. Lá de cá, a casa das pessoas ricas da cidade. Besse do Azul, tem o Teatro Capitólio. Besse três, mais duas luzes, eu tenho a estância ferroviária. E vou criar ali os comércios ferroviários. E vou ter os bairros mais periféricos. Porque assim, ó, vamos lembrar. Eu moro em Três Corações, né? Eu sou Três Corações, só que eu possuo fundo. Três Pontas, quem mais que mora fora aí? É o Laemendes, alguém? Tem, o Gustavo de Laemendes. Quem mais tem cidade aí, de fora? Eu, professor, eu moro em Campanha. Eu quem? Gabriel Ferreira. Ô, Gabriel, mora em Campanha, cara. Boa Campanha. Gabriel, Campanha, você vai ficar de cara com Campanha hoje, cara. E, meninos, ó. Aqui em Três Corações, o bairro mais pobre, o bairro mais miserável, se chama Feira de Gado. Um bairro mais pobre, violento, miserável. É um bairro predominantemente negro. Em Varginha, o bairro predominantemente negro da cidade, é o bairro que a gente chama de Barcelona. Vou ter depois um outro bairro, que vai ser um bairro, tipo, em Três Pontos, qual que é? Qual que é o bairro em Três Pontos aí, a gente sabe? Eu acho que é o Mutirão. Mutirão. É o Mutirão mesmo, que é um bairro mais afastado, com a topografia... Não conheço, tá? Tô chutando. Com a topografia mais íngreme, e deve ser o bairro mais violento da cidade. Mais perigoso, chama-se. É o bairro Padre Vitor. Oi? Aqui em Três Pontos é o bairro Padre Vitor, que a prefeitura excluiu ele da cidade. É lonjão, muito longe mesmo. Ou seja, é um bairro longe, bairro ferrado, longe, pobre, e vai ter pessoas mais negras. Campanha, sabe o que é, Gustavo? Você lembra de algum, cara? Gabriel, aliás. Ou eu acho que é a Coab, viu? A Coab. A Coab é o bairro mais novo. Mas campanha também é outro referencial. Vou falar pra vocês porquê daqui a pouquinho, na aula de hoje. Campanha é um lugar legal pra caramba. Eu gosto muito de campanha. Pessoal, lembra disso? Só que faltou na aula passada um negocinho que eu ponho o amigo Gabriel Cândido na aula de hoje aqui, que eu vou falar pra vocês que é muito legal, que eu vou chamar aqui, professor Camilo. Vou colocar errado no quadro, que a senhora não repara, não. O importante aqui é só a gente mostrar pros meninos essa pegada aqui. E eu vou chamar aqui... O que eu vou chamar aqui é que o Pedro Caio pediu pra avisar que não vai conseguir assistir a aula, pois ele tem que resolver o negócio do trabalho dele. A Lana também não conseguiu assistir. Beleza, depois eles veem pra mim, ou Reano? Depois eles veem a gravação depois. Obrigado, Reano. Se é o cara, se é o fã, meu amigo. Vou chamar aqui, meninos, vou chamar de consolidação consolidação da modernidade. Isso aqui parece bobo e parece pequeno. Eu não vou nem colocar a data aqui que tá seguindo a aula passada, a mesma pegada da aula passada. E eu vou colocar aqui, que é super importante que a aula passada não deu tempo pra falar pra vocês, que foi um negócio que eu vou chamar aqui, meninos, de sistema bancário. Isso parece muito bobo e muito trouxa, mas vamos lembrar aqui, vamos compensar aqui. Vamos supor que ela, sei lá, alguém aí que mexe um café, alguém rico aí, sei lá, a Júlia, que é ricona aí, a Júlia vendeu mil sacos de café. O Gustavo, você é um cara por dentro do café. Ah, não, desculpa, Júlia, o Gustavo que é o rico, o Gustavo ganha um saco de café. Ô, Gustavo, você sabe, cara, quanto tá saco de café hoje? O preço? Você sabe o valor? Meu avô tava esperando a bolsa subir, só que quando ele foi vir semana passada, tava 540. 540. Bruto. Bruto. Limpo. 540, vamos colocar. Beleza? E uns pouco o voo do Gustavo vendeu aí mil sacos de café. Oh! A 540, é 540 mil reais. Como diria o Silvio Santos, a dinheira não é... É... Ou seja, é grana. Como é que você vai vender esse café lá em Santos e trazer uma bolsa de dinheiro cheia pra cá? Qual o perigo? Quem trabalha com dinheiro vivo é só miliciano bolsonarista. A gente usa um negócio chamado sistema bancário. É que eu não entendi nada. Vocês vão começar a entender agora. Vou mostrar uma coisa, eu preciso de uma revolução. como tá pronto aí? Ficar emocionado? É uma revolução, hein? Atenção na emoção. tan-tan, 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 tan-tan. Pará! Oh! Olha o cara do Gustavo, feio de decepção. Foi ele que pagava a tua cara de decepção, cara. Olha lá, meninos. Isso aqui é o quê? Cheque. Oh, Gustavo. É um talão de cheque. Ao invés de eu pagar o seu avô com o dinheiro vivo, eu faço o quê? Te dou um negócio pra você checar. Cheque. Checar. É, eu sei, Júlia. Eu sei que é ruim, Júlia, mas é o que tem pra hoje. Qual a ideia, Júlia? O quê? Eu vou checar esse negócio aonde? Num banco. Oh! Então, moçada, eu começo a facilitar a vida de todo mundo. Vamos pro ar agora aqui, então. Qual que é a ideia, meus amigos, aqui? Eu começo a ter, nesse momento, um negócio chamado do sistema bancário, ele faz o quê? Ele vai... O microfone caiu, o microfone caiu. Eu cruzei no microfone, meu, caindo. Olha lá. Não podia perder a piada, né? Olha lá. O sistema bancário faz o quê? Ele vai, de certa forma, ele vai facilitar as transações comerciais. Gente, claro que o cheque não é igual hoje em dia, né? Esse cheque, detalhe, vocês que são aí menos jovens, que são mais jovens que eu, não vão usar isso aqui. Quase ninguém jovem usa isso aqui. Eu gosto de usar cheque, que eu acho por várias questões, mas cheque vai cair de moda, a pessoa que usa cartão. E aí, moçada, isso aqui é muito legal, isso aqui, Gustavo, vai gerar uma coisa muito bacana, muito importante, cara, que vai ser a dinamização das relações comerciais. Gente, é mais fácil agora fazer o quê? Eu usar um cheque, precisa de dinheiro vivo, porque para aquele dinheiro vivo é perigoso, isso aqui eu faço o quê? Dinamizo. E aí, moçada, tu fala, é verdade, e aí, peraí, deixa eu fechar aqui. A ideia do cheque é muito boa. Óbvio que tem as malandragens no meio, né? Mas a ideia inicial, viu como é legal? Em vez de carregar um pacote, uma bolsa cheia de dinheiro, eu faço o quê, Gustavo? Carrego o quê? Uma folhinha de papel assinada. Para eu checar em algum lugar. Como é legal isso aqui. Só que tem um problema, né? A galera começa, não vou explicar isso agora, mas só para vocês verem nele. Agir de má fé. Eu vou dar um cheque chamado cheque sem... Cheque sem... Fundo. Fundo. Eu começo a criar aquelas histórias, né? Você conhece o cheque boi? Chega no caixa, dá para o caixa trocar o cheque, o caixa faz isso do cheque, ó. Né? Ou você dá um cheque beijinho, né? Você pega o cheque, o cara... Checa... Bem fundo. Ou seja, as malandragens não são inerentes ao processo agora. A ideia é muito boa, a malandragem é outra conversa. Então, moçada, isso aqui é super importante. E mais, moçada, eu vou fazer uma coisa muito linda. Muito linda. Na aula de hoje aqui. E aí, moçada, não vou escrever no quadro, não. A Camila conhece, a Camila vai me dar spoiler, não é? A Camila conhece, já sabe, já ouviu, agora vai ficar quietinho, Vinei. Tem um negócio de pagode na sala aqui. Pagode. Tem um negócio de pagode aqui? Ninguém pagodeiro aqui? Ó, ninguém? Ó, Laira, ajuda aí, Laira. Ninguém vai de pagode aí? Eu gosto. Ah, sabia, Laira. Você tem que ir pra godeira, Laira. Você é do meu time, né? Laira, tem que ir pra godeira, né? Então, Laira, vamos lá, Laira. Ajuda aqui, Laira. Vamos brincar aqui de... Vamos brincar aqui de... Qual é a música? Maestro Zézinho. Vamos lá. Complete a música, hein? Pagodão 90. Ó, bom, hein? Seu corpo é uma por onde queira navegar. É, quando é que eu... Eu sou Marcelinho Carioca, mas deixa essa história pra outros dias da minha aula aí. Então, Laira, atenção, Laira. Pagodão 90. Ajuda aí, ó. Fone de exaltação, lembra, hein? Lembra? Lembra? Tinha o Tiaguinho, tinha o Pericão lá, mas lembra? Obrigado, enfim. Ó, A saudade de você Estou a te esperar Adoro a instar Eu perdoar Nas nuas Teu olhar Lembra essa? Ó, o refrão, hein? Ah, o casaco de visão Aquele marca de batom No casaco de visão Aquele beijo imaginar Me liga Me manda? Me manda? É Camilo Reprovou a samba a turma inteira mesmo Ninguém sabe essa muda da samba? Nessa falhou Eu tô velho mesmo Me liga Me manda um Tainá Tainá Salvo a piada da minha aula Tainá Muito obrigado Aplaudi a Tainá de pé Tainá de pé Ô, você, Tainá O que que é Me manda um Obrigado, Tiago Obrigado, rapaz Qual a ideia Me manda um Telegrama O que que é Um telegrama Pra quem não sabe Se faz telegrama Não vou conhecer, né Mas telegrama Telegrama Gabriel Lima Que é a cara de Cara de Que que é que eu tô falando Gabriel Telegrama, velho É um WhatsApp Impresso Grosso É Só de eu falar Obrigado, hein, Gustavo Valeu, cara Detona a minha tia Qual a ideia, Gustavo É o que, velho É um telegrama impresso É um Um WhatsApp impresso Beleza Ele vem e fala Pouquíssima coisa E o que que Por que eu tô falando Pra essa música Aqui na educação Pra vocês entenderem aqui Se tem um bancário brasileiro Ele vai ter uma coisa Super legal Que eu vou chamar aqui, ó Que vai começar A fazer das coisas Por um negócio chamado De Olha que lindo isso Te Le Graf Ô Ou seja O que que é O telegrafo É o que manda Telegram Então, Gustavo Você pode receber, cara Uma duplicata Ou com um cheque Não nesse formato Enfim Mas a ideia É criar um mecanismo Que pareça com isso aqui Ou receber o seguinte Vou te mandar um negócio Ah, quer ver? Faz também Olha só Hoje em dia Como é que eu faço A transferência bancária? Só um minutinho Deixa eu pegar o celular Pra vocês verem aqui Carregando aqui Só um minutinho Aqui, ó Ok? Ó Estão vendo? Peraí Aqui, abre Aí, estão vendo? Isso é o que? Um aplicativo Muito bom Do Brasil Eu posso mandar dinheiro Pra vocês Vou aqui, ó Entrar Pumba No caso aqui Digital Pumba Entrou no sistema Vamos ver meu saldo Não, né? Meu saldo tá lá Saldo de zero reais Qual que é a ideia? Qual que é a ideia? O que eu vou fazer, então? Eu posso mandar dinheiro Pra vocês Via aplicativo Um clique Naquela época Eu vou usar algo Semelhante Eu vou chamar de Telegrafo Gente, isso é muito legal E eu vou passar pra vocês Agora aqui, meninos Atenção Silêncio Tô tá na sala de aula Aqui, como ninguém Falando alguma coisa Na minha aula Faz de conta Que ninguém Falando na minha aula O que eu vou fazer, então? Aqui, meninos Vou te passar aqui Um telegrama Atenção, hein? Atenção Silêncio aí Mandei Mandei Que merda que é essa que você fez, cara Vamos lá Mandou o código Morse Muito bom, Gabriel Gabriel, você é muito bom, cara É muito bom, cara Pior que eu chutei Eu falei zoando Mas tá bom Você vê, cara Qual que é a ideia? Telegrama Vamos lá B A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, O Bo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M Bom Silêncio Espaço A, B, C, D, D A, B, C, D, E, F, G, H, I Bom dia Que porcaria que isso, velho O Kawaki gosta O Kawaki é cheio Cheio dos nomes estranhos Quais a ideia, Kawaki? Gente, isso é muito legal você guarda uns trem gente, falando de 1851, caramba o Serenine aprendeu a enfatizar esse esquema quer dizer, qual que é a ideia, meninos a ideia é o que, meninos? o Serenine, sabe isso? isso é muito, muito, muito muito, muito, muito antigo percebam isso? perceberam isso? então, galera, isso é muito legal, muito rápido e agiliza a vida das pessoas e fechar um assunto aqui isso aqui, moçada, vai fazer o que? já coloquei aqui vai ser o que? vai ser um ponto fundamental fundamental para melhorar o sistema capitalista no Brasil que agora o que, meninos? eu tenho agora uma forma de mandar dinheiro receber dinheiro algo super legal super rápido de fazer podemos seguir por enquanto? passar um tração no meu quadro aqui para a gente seguir o nosso assunto que vem agora aqui posso seguir, meninos? por enquanto tranquilo aí? faço, faço, faço? faltou uma passada aí achar legal isso? não sei que tem alguém que mora na sala aqui além da Camila que mora em República não sei se alguém mora em República além da Camila acontece, às vezes se o pai vai te mandar dinheiro mandar dinheiro para você eu não preciso ir no banco mais o cara manda dinheiro aplicativo fala, mãe, manda me tal para mim que eu faço aqui vai lá é assim mesmo manda dinheiro para você na hora antes o negócio era Tainá você ganhou ponto com o Ercão Tainá parabéns Tainá aqui ganhou ponto com o Ercão agora Tainá vai passar de ano em história parabéns Há 10 anos atrás era inimaginável fazer uma transação bancária pelo celular Há 10 anos atrás era inimaginável para você ter uma ideia meu telefone celular que eu tive foi um telefone Motorola Ana Júlia chamava Ana Júlia porque era do Los Hermanos Oh Ana Júlia ele tinha 9 toques de som não tinha vibracal e não mandava mensagem e quando acabava a bateria dele é porque acabava 4 pilhas pequenas para funcionar vou levar em sala de aula para vocês verem quando o mundo voltar para me cobrar Ô Ercão só por dúvida sem curiosidade você sabe como é que funciona o sistema PIX dos grãos dos bancos de agora? Cara o PIX é o seguinte o PIX é bem porque assim exemplo o PIX é bom perguntou o PIX é assim eu quero mandar um dinheiro minha conta é no Brasil está contando no Bradesco para eu te mandar um dinheiro eu tenho que mandar um DOC ou um TED e isso tem uma taxa eu sei que eu paguei ano passado custa 10,45 uma taxa quer dizer muito louco muito caro o PIX não o PIX muda essa taxa não tem mais taxa é zero o PIX é de banco para banco sem taxa a vantagem é essa e também é o seguinte o DOC demora até um dia para ganhar uma conta o PIX é clicou chegou o PIX é legal tecnologia louco demais o mundo ficou muito louco o mundo está felizando o mundo podem seguir e aí moçada um assunto um assunto um pouquinho mais delicado um assunto mais mais denso um pouquinho um assunto menos divertido mas tão importante quanto que vai ser moçada fugindo do nosso na aula aqui para ter um traço para a gente marcar esse mudança de aula aqui está a pagar o quadro mais fácil ah não foi mal peraí printaram aí printaram que eu vou pagar o quadro mais fácil peraí vou printar aí pronto então meninos vou chamar aqui no Brasil minha aula está acabando já de legislação abolicionista quando eu falo de legislação eu estou falando do que aqui eu estou falando de leis tem algumas leis que nós já vimos nas minhas aulas aqui vamos lá meninos algumas leis já vim em sala de aula que lei que a gente já viu vou pôr por data é mais fácil de guardar eu tenho essa lei aqui que eu vou chamar de lei para alguém lembra que eu liguei essa? alguém lembra? lei para aboli a escravidão proibir o tráfico de escravos como é que chama isso? lei para está certo quem é o nome disso aqui? a gente chama o nome disso ninguém lembra? ninguém lembra aí? para inglês esposo é para inglês ver lembra disso? qual a lei que eu liguei essa lei para quem esqueceu? era uma lei na qual fazia o que? o Brasil pelo primeiro assinou um acordo lá com os ingleses dizendo o que? que não que era favorável ao fim do tráfico de escravos no Brasil óbvio que a lei não adiantou nada e chamou lei para inglês ver depois teve uma lei que não é brasileira eu nem vou colocar aqui lembra do Bill Aberde? lembra do Bill Aberde inglês lá? os ingleses podiam fiscalizar o lembra gente? o Atlântico isso e fazer o que? qualquer navio com carga de gente de negro que seria escravizado ia ser devolvida para a África e ia afundar o navio e no Brasil outra lei importante a gente viu também aqui é a lei que eu vou chamar de lei Eusébio Eusébio Key que colocou fim no tráfico de verdade no Brasil isso aqui a gente já viu é uma lei que efetivamente não tinha muito sentido porque ela vai apenas cumprir o Bill Aberde depois e agora vou começar a minha aula de hoje começar algumas leis aqui que são dureza dureza com D a primeira lei que eu botei dureza aqui é essa lei aqui que eu vou chamar de lei do ventre livre gente o nome da lei é bonitinho né o ventre livre ou seja atenção na minha fala agora aqui atenção Gabriel caiu voltou atenção na minha fala aqui todas as crianças nascidas de mulher escrava são livres eu não falei olha o que eu falei crianças nascidas de mulheres escravas não falei nascido escravo perceberam toda criança que nasce ela é livre vírgula vírgula pergunta meninos mas eu falo da vírgula aqui nessa fase os escravos estão ficando mais caros ou mais barato? mais caros né cada dia cada dia ela era mais caros beleza e eu trouxe na aula de vocês vocês vão ficar meio aborrecidos eu vou explicar para vocês é um negócio pesado mesmo aqui é um negócio pesado mas vocês tem que ver tem que estudar para nunca mais esquecer para nunca mais repetir né que é mas o site abri aqui eu mostro para vocês o site abri eu estou aqui menino trouxe para vocês na aula de hoje alguns anúncios em relação aos escravos eu tenho alguns aqui deixa eu mostrar para vocês esse aqui primeiro site que eu encontrei aqui na aula de hoje vai ser bem legal tem umas coisas pessoais vamos lá o que eu tenho aqui primeiro anúncio aqui olha o anúncio rua da quitanda número 29 precisa-se de alugar com um escravo para serviço de casa e olha que negócio olha que coisa bacana e dar-lhe de comer quem tiver dirige-se a mesma casa então o compagamento do cara que vai ser alugado comida precisa de uma criada que saiba cozinhar e fazer os arranjos da casa de família e o moleque de recados isso aqui é legal também precisa-se comprar uma escrava de meia-idade e olha que legal sem vícios e saiba cozinhar esse aqui eu acho que é o mais importante para vocês verem ninguém vai saber isso aqui eu vou perguntar para vocês eu preciso entender ele aqui pode chutar ninguém vai saber isso aqui alguém sabe quanto custa quanto vale um conto de réis tem ideia quanto vale isso eu estou pedindo aqui a gratificação de 100 mil réis quanto que vale um réis quanto vale mil réis alguém sabe quanto vale mil réis tem ideia quanto vale isso hoje tem ideia chutei um número cara o Gustavo um réis vale 123 reais quanto a conversão bem porca mas para vocês terem uma ideia de preço vamos ler aqui vamos ler o aluncio fugiram da fazenda da boa vista de preço nunca o dia 20 do corrente quer dizer do mês de junho os escravos seguintes Simão 25 anos preto altura regular sem barba e desdentado tendo na mão direita só dois dedos indicador e polegar e um caroço nas costas do lado esquerdo fugiu Gregório 25 anos preto fula aqui é um preto fula um preto fula é um preto mais escuro que eu e mais claro que um negro mais escuro é um pouco mais escuro que eu um pouco mais claro que a gente chama de negar um banto que é um negro que tá azul que não é o que é falta de dentes na frente e pernas finas quem os entregar na referida fazenda do Manuel Francisco Silveira será gratificado com 100 mil réis para cada um ou seja se entregar os caras você vai ganhar 12 mil reais por escravo se achar fugido gente quanto vale um cara desse se eu te pago 12 mil pra você me devolver o cara qual preço esse cara então o Brasil fica muito grande então agora eu falo pra vocês da lei do ventre livre é a lei do ventre livre toda criança que nasce de mãe escrava será livre vírgula vírgula porém o dono tem duas opções ele vai entregar esse escravo pro governo o governo toma conta ele o governo vai criar colocar ele em escola qual escola? os caras fizeram a lei mas não cresce o trono em um aí eu pergunto pra vocês vocês acham que muitos foram entregues ou poucos foram entregues? é poucos por quê? porque o escravo já vale muito dinheiro você entrega pro governo você tá perdendo mão de obra perdendo dinheiro e o governo não fazia nada com o escravo exatamente Gabriel não tô dizendo que foi isso tá cara mas nas minhas pesquisas pesquisas do Ercão eu só achei quatro escravos que foram entregues pro governo quatro crianças que eram filhas de escravo que foram entregues pro governo entre 1871 e 1888 em 17 anos eu achei quatro caras e detalhe quem era entregue tinha um tipo de defeito físico ou mental e quanto é pesado isso e mais agora a pergunta mais indecente da minha aula de hoje uma criança teoricamente de 0 a 4 anos ela consegue de 0 a 8 anos ela consegue produzir pra se manter não então o que a lei fala que o dono dessa criança que não é escravo ainda essa criança pode dar ela pro governo ou ficar com ela até fazer 21 anos pra quê? pra pagar a despesa do 0 a 8 anos gente mesmo se eu dê escravo um guarde negro enfim o direito que você tem aí nesse período hoje não mais uma escrava que teve uma criança ela precisa no mínimo de um período pequeno que seja de repouso tem que amamentar a criança e cuidar da criança uma criança até vou chutar não sei porque não tem filho até 2 anos de idade é dependente 100% das pessoas então esse cara dá despesa pro dono do escravo o que eu vou fazer então com essa criança o governo vai segurar essa criança até 21 anos de idade e detalhe só que teoricamente tem que colocar esse cara na escola e aí o Ercão trouxe pra vocês aqui quem é chefe de sala aqui mesmo quem que é o chefe de sala quem que é mesmo o chefe de sala Januzinho Januzinho você está aí né Januzinho é o seguinte cara eu trouxe para vocês aqui duas gravuras na aula de hoje que não couberam no cigarro eu tinha mandado para o WhatsApp você manda o patrão por favor pra mim no dever de casa vou mostrar para vocês aqui e não couber no sistema o sistema nosso tem hora que ele deixa pra lá bom e aí meninos eu trouxe para vocês aqui o seguinte olha a obrigação do senhor que tem que mexer com o escravo vou achar aqui mostrar para vocês peraí são duas gravuras aqui deixa eu achar primeiro aqui dever de casa pronto está aqui a gravura vou ler para os senhores aqui exemplo o cara optou em ficar com a criança depois da lei ok não deu para o governo olha como é que chama olha o título da notícia isso aqui pesquisa minha pessoal então tem uns documentos legais matrícula dos filhos livres de mulheres escravos termina no dia 30 do corrente quer dizer no mês não sei que mês que é aqui a matrícula dos filhos livres de mulheres escravas nasce de 28 de setembro até 31 de dezembro do ano passado os que nascerem depois desse dia deverão ser dados a matrícula dentro de três meses contados da data do nascimento e portanto obrigados a matrícula neste mês de abril os nascidos em janeiro do corrente ano agora que está se você tiver uma criança nascida e não matricular qual a pena que você vai sofrer incorre nas multas de 100 contos de réis quer dizer 12 mil reais a 200 contos de réis 24 mil reais aquele que por negligência não cumprir o recomendado pelo regulamento de 1º de dezembro do dito ano e não o fizerem por fraude incorrerão em penas do artigo 179 do código criminal incorrerão igualmente em multa de 10 a 50 contos de réis aliás 50 mil reais os que forem omissos em comunicar o falecimento dos mesmos filhos livre de mulher escrava o mundo do artigo mineiro 10 de março de 1872 então menino no caso se o cara não colocar a criança na escola ele vai sofrer multa pesada multa pergunta quantas multas o arcão achou que foram aplicadas alguém escuta aí nenhuma zero nenhuma multa ninguém foi multado eu não consegui achar nenhuma criança matriculada na escola também percebe então a legislação ela existe mas ela não é o que ela não é cumprida gente muita merda quer ver elas vão ficar mais putas agora elas vão ficar entender o nível de como isso aqui foi cruel como isso aqui foi covarde olha isso aqui vamos supor olha lá deixa eu publicar aqui a lei é de 71 certo vamos supor que uma escrava nasceu uma mulher negra escrava nasceu em 1870 ela é escrava vamos supor que ela vai ter que ela vai ter o seu último filho o que não é muito comum não é comum mas pode acontecer nessa época o último filho dela com 35 anos então essa criança vai nascer quem for mulher ela não interessa ela vai nascer em 1905 só que a lei fala que eu posso usar essa criança até 21 anos então essa criança vai ser uma pessoa livre em 1926 gente essa lei não adiantou pra nada absolutamente nada porque ninguém vai como vocês falaram o escrava é muito caro pra que você vai dar escrava pro governo então mas que governo que o Pedro falou olha a lei existe os senhores que não estão querendo cumprir eu não posso fazer nada perceberam a sacanagem que isso aqui é tá vendo como eu vou porque eu já vou colocar uma fala importante aqui sobre isso mas percebam só como isso aqui é uma sacanagem olha isso aqui 1926 deve ter avô de vocês que nasceu nessa época aqui chegou algum avô mais velhinho aí nasceu nessa fase aqui nesse período aí obsavô óbvio obsavô beleza então a lei não serve pra muita coisa e aí vão piorar mais vão piorar vão piorar mais piorar mais eu vou criar mais uma lei aqui que eu vou chamar uma lei que eu acho que eu vou chamar aqui de lei sexagenária ô turma isso aqui é bem legal essa matéria é legal matéria que a gente fica meio revoltado às vezes o pessoal os meninos aí meninas, rapazes e moças que são negros eles ficam meio meio incomodados mas é importante incomodar mesmo e perceber que essa discussão vem com que ser feita vai fugir dessa discussão você não pode fugir dela a gente não pode nunca esquecer desse debate gente vamos falar de coisa boa e coisa ruim agora a Camille gosta dessa parte a Camille gostou eu fico feliz nessa parte aqui vamos falar de bairro chique de São Paulo Alphaville Morumbi Higianópolis são bairro o que? top de São Paulo é inacreditável top é outro mundo você tapa você tá em Nova York é outro mundo a média de vida desse pessoal que mora nesses bairros são bairros da alta elite paulistana tem um filho de um amigo meu filho de um amigo meu pessoal meu que comprou um apartamento em Alphaville apartamento do cara tem 800 metros quadrados nossa 800 apartamento do cara pagou a bagatela de 8 milhões de reais no apartamento esses caras que moram nesse bairro esses caras vou dizer quem é o que é o que é eles pagam 8 milhões eles pagam menos mas aí é problema meu o que eu acho é inveja é fogo qual que é a ideia esses caras vivem em média 80 anos certo? os homens 80 anos Alphaville Janópolis se você mano é parça mano pegar a sua nave certo? sua caranga certo? seu gol 96 certo? rebaixado certo? barra da larga tá ligado? aquele contagio do lado certo? aquele neão embaixo certo? e andar 35 quilômetros certo? na zona leste certo? você vai chegar num outro bairro legal em São Paulo certo? chegar em Taquera certo? Taquera Jardim Ângela Capão Redondo certo? cidade Tiradentes certo? esse bairro aí a média de vida mano nesses bairros aí certo? é de 57 anos vou repetir você perde 23 anos de vida andando 35 quilômetros pra leste a cidade de São Paulo hoje são bairros da periferia paulistana bairro da periferia paulistana mesmo né? e aí quem quiser entender isso periferia cadê? o Thiagão você tá aí? tá né? o Thiagão tá aí Thiagão você tá aí né cara? o Thiagão curte muito isso o Thiago tem uma vou chamar de não sei se o nome fala banda vou chamar de grupo um grupo de rap o som dos caras é muito legal vale a pena ouvir o som dos caras você já ouviu o som dos caras é maneiro eu vou mandar o link depois dos caras meninos pra com muitos meninos se quiser entender sobre isso vocês vão ouvir o cara chamado de Racionais MC gostou né Thiagão? tamanho de jabá o Barcão fez hein? tamanho de jabá o Barcão fez hein? a verdade olha lá o Racionais os caras são muito bons tem aquela assim Thiagão você gosta daquela assim o lugar do inferno é aqui onde eu estou até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou numerou os barracos fez uma pá de perguntas não esqueceram filhas da puta olha que legal gostou daquela assim que eu gosto muito do Racionais o que eu mais gosto pra mim a música mais boa do Racionais é fim de semana no parque pra quem não conhece pra quem não ouviu tem que ouvir né? agora aquela assim eles também aqui eu vejo uma caranga do ano toda equipada e um tiozinho guiando com seus filhos ao lado eufóricos brinquedos eletrônicos automaticamente eu imagino a mola é cada lado da área como é que está provavelmente correndo pra lá e pra cá jogando bola falando palavrão é o jeito deles eles não tem videogame mas eles nem televisão só tem uma proteção são Cosme São Damião a única proteção proteção no último Natal Papai Noel escondeu o brinquedo prateado brilhava no meio do mato o menininho de 10 anos achou o brinquedo era de ferro quando o oito palas o pente e o fim de ano foi melhor pra muita gente eles também gostariam de ter bicicleta de ver se o papai fazendo o cooper tipo o atleta gostam de ir ao parque se divertir e que alguém lhes ensinasse a dirigir só que em paz mesmo assim é um sonho fim de semana no parque é muito bom Racionais é muito bom Racionais porque eu não preciso de hoje 2020 9h43 da manhã uma cidade tem uma disparidade de vida gigantesca o que que essa lei que eu coloquei no quadro pra vocês aqui fala que o escravo quando chegasse a 65 anos seria um cara livre a minha cara imagina como se o cara chegasse obviamente né quer dizer é difícil chegar nessa vida aí se o cara chegasse nessa época aí o cara tá como detonado destruído percebe porque a vida do cara é uma desgraça se hoje em dia num bairro pobre da prefeira de São Paulo a média de 57 como é que eu vou chegar no século XIX a 65 quem que chega o escravo doente ele fala assim ô escravo doente teve uma veiceta de cama lá de cama não tá jogado no cana senzala pô lá o escravo no cana senzala levanta e vaza governo que você vai embora então o dono o senhor de escravo foi muito boa essa lei e aí moçada acabaram minha aula aqui já eu trouxe um tesouro do Ercão aqui tesouro pessoal do Ercão Camila bate o coração Camila e aqui é porque eu sei olha lá qual é a ideia Camila eu trouxe aqui um tesouro né um tesouro do Ercão aqui tesouro bem legal o Ercão gosta muito o Ercão achou nas pesquisas dele aqui um índice de número de escravos do sul de Minas Gerais aqui das cidades mais portanto do sul de Minas Gerais aqui e eu dei tanta sorte nesse dia da pesquisa que eu consegui achar essa tabela aqui né e achar um anúncio que vai detonar os negros de forma geral olha o anúncio olha aqui eu tenho aqui município sexo dos escravos vamos pegar aqui cadê o Gabriel você tem Gabriel Gabriel Campanha tá aí? eu tô eu tô Gabriel olha cara olha o número de campanha eu tenho velho em campanha 3.259 homens escravos 2.870 mulheres escravos um total de 6.100 escravos basicamente aí na cidade campanha na época tem mais ou menos 15.000 habitantes eu tenho 6.000 escravos é muita gente é muita gente o sistema de cabeça é muito forte da nossa região outra cidade aqui do sul de Minas vamos ver aqui cidades se eu achasse o sul de Minas vem aqui professor por curiosidade por que Juiz de Fora tem um número tão grande de homens escravos? o Juiz de Fora é uma região ali próximo de janeiro e o café também ficou forte que é a região ali então o Juiz de Fora nessa época aqui é uma cidade gigantesca de forte tem muito café que é na região ali que é o Juiz de Janeiro e aí os caras põem um braço de banho de oro mesmo banho de oro pra caramba 20 mil pessoas escravos de Juiz de Fora é muita gente olha o Leopoldino olha aqui o Leopoldino tem esse efeito também fala isso também o Leopoldino olha Lavras que é uma cidade pequena tem 129 129 homens e 164 mulheres agora vamos ver aqui quem é de 3 pontos aí? quem tá bom em 3 pontos? eu sou de 3 pontos 3 pontos? eu quem? não tô vendo olha Laila olha Laila olha Laila aqui olha 3 pontos 3 pontos eu tenho aqui 1769 homens 1239 mulheres escravos em 3 pontos o total é de 2.700 2.000 não 3.307 pessoas escravos em 3 pontos ou seja isso aqui foi quando? isso aqui é de dia 5 de maio de 1874 ou seja moçada o sistema que é forte demais a conta o sistema é forte e é bruto e é rígido então a nossa região é muito escravocrata por isso que você entende que a cidade de 3 pontos é uma cidade de Poço Fundo uma cidade de Paraguaçu de Varginha vai ter guetos de pessoas que quando a abolição vieram pra esses guetos e aí moçada acabando de falar já que minha aula tá acabando rabo lá eu vou né ela não vou impressão minha ela não passa essa rabo acabou ela já praticamente e aí meninos olha a Júlia é cansadinha ela é legal a Júlia ela é legal a Júlia olha o que eu botei aqui então esses caras vão ser abolidos então isso aqui meninos na verdade vou colocar aqui essa lei é uma pra Jéd vai fazer o que? as pessoas vão morrer aí vão morrer vão morrer vai ser ótimo porque você vai mandar aquele entre aspas estorvo aquele ser humano que só dá despesa dá trabalho você vai mandar o cara embora e por fim moçada eu vou ter aqui uma lei que meu nome não condiz com a realidade mas que o nome é bonito vou chamar lei lei é a lei de abolição só que negócio já volto o quadro aqui o papo ser assim parabéns homem livre beleza mas trabalhar no que? trabalhar onde? vou ler pra vocês aqui esqueci de ler o anúncio olha como é que o anúncio da região ele vai marcar as pessoas de forma efetiva antes da lei áurea e depois da lei áurea vou ler pra vocês um anúncio aqui de novo vocês vão ver uma curiosidade importante dois anúncios quer ver? isso que eu lê pra vocês vai quando eu atrasar porque eu vou ler agora aqui olha lá olha aqui a setinha vermelha aqui 500 mil reais ou seja 6 mil reais mais ou menos fugiu fugiu em janeiro dessa cidade o crioulo anselmo alto magro com falta de dois dedos na mão esquerda desdentado corfula pedreiro e também peão olha que legal que os caras falam cara embriaga-se e tem de 25 a 30 anos de idade quem prender e levar a senhora dona Ana Bernardina de Sales na cidade receberá a gratificação acima gente perceberam que eu mostrei pra vocês alguns anúncios e eles são uma coisa muito comum todos os escravos tem um tipo de programa físico lembra? aí você pode pensar o cara é pedreiro pra ter seu docente de trabalho ou tortura do seu dono e que eu acho mais importante dizer assim o que você fala do cara? embriaga-se quer dizer tem nada de bom no cara não tem nada de bom caralho tudo ruim no cara e aí moçada com a abolição essa marca que ficou evidente e aí tem uns elementos que eu sou obrigado a conviver que fala mal de cota na escola e aí você mostra pro cara convive com esses caras ainda mas enfim então qual que é a ideia meninos disso? perceberam como isso é ruim? eu pergunto pra vocês emprego só pra esses caras? nenhum praticamente ele fica jogado na rua sem ter o que fazer exatamente cidade pequena você vai pra praia periférico cidade maior como Rio de Janeiro falei pra você já o que que é quando ele precisa ter me enfiesado quando ele precisa aqui não né quando ele precisa me enfiesado não né tá o cara é o escravo liberto o cara não sabe ler não sabe escrever no geral o cara tem um problema grave que ele é preto o que que só pra ele fazer? uma profissão da época importante é o carregador de fezes ele tem casas no Rio de Janeiro tem algumas casas tem fossa outras não tem fossa sabe o barril do Chaves? é o de Chaves? você faz seus seus dejetos humanos lá e põe no barril do Chaves e aí você não vai levar isso pra jogar no mar você precisa pagar alguém pra levar pra você ele chama de negro tigre quem que é o negro tigre? é o cara que carrega dejetos humanos na rua o que chama tigre? porque o cara ele vai carregar no dejeto humano e a urina vai caindo no cara e tem ureia e vai queimando a pele do cara então o cara parece que tá com umas manchas no corpo como um tigre preto com umas manchas branca no corpo daí vem a expressão do cara tá enfesado quem é o cara que tá enfesado? carrega fezes na rua a cara do cara se é boa eu tô feliz eu carrego uma merda na cabeça eu tô feliz o cara tá como? tá enfesado cheio de fezes ou envolto em fezes o trabalho do cara é esse? se for o cara ou o trabalho o trabalho braçal muito pesado ou o trabalho que a gente chama trabalho que são mais que ninguém quer fazer beleza? elas podem ser babá podem ser fitandeira podem ser cozinheira podem ser prostituta e aí vai depende da possibilidade de cada um de biotipo de cada um fit de cada um então o negócio foi sério no Brasil e parei de falar agora aqui que o assunto o pessoal ficou meio buchinho porque o assunto é meio pesado mas é importante falar sobre isso falei a aula também moçada ela foi na verdade ela foi efetivamente ela foi aqui um grave problema problema porque ela ela não vai atender ela é um problema tanto para o senhor tanto para o escravo o que é o problema para o senhor? porque o senhor aqui o senhor o escravo ele o que? ele não foi indenizado o escravo é um problema tudo bem ficou livre agora ok vamos lá o escravo ou agora vai ficar não o negro é um problema por qual motivo? porque esse cara o que? não foi incluso e isso moçada vai gerar aqui parei de falar juro mesmo agora vai gerar vou ter uma estrelinha aqui bonitinha isso vai gerar o que? isso aqui gerou o que? um grande desgaste para Pedro II e aí na aula de hoje eu mostrei o que? comecei a mostrar aí um processo de crise da monarquia brasileira printar aí Júlia a aula acabou nossa deu o tempo certinho printar aí meninos printei professor foi mas aí para o escravo então tipo assim em vez de ele pegar e ser liberto não compensava ele ficar com o dono ali onde tinha trabalho você vai dar tudo é uma discussão é uma discussão o pessoal faz essa discussão só aqui no negócio o cara por mais ruim que você vier do cara o cara agora é livre tem direito de ir e vir o problema não é o cara não ser incluído o problema é ter projeto para o cara bicho veja bem quando o cara deixa de sepire ontem o cara era igual essa caneca aqui uma coisa não tensa teoricamente não tem vontade teoricamente não tem vida teoricamente é uma caneca amanhã eu ouvi dessa caneca entende? qual o problema? eu não tenho projeto para caneca e aí isso gera um problema grave no Brasil que se perpetua até hoje e aí quem quiser entender isso igual eu estou Tiagão eu estou ouvindo o Djonga eu prefiro o Racionais ainda eu prefiro o Emicida e o Racionais o Djonga acho meio forçadão o Djonga é meio é legal o Djonga mas ele tem que dar umas forçadas meio enfim opinião minha se alguém quiser entender isso eu ouvi o Djonga esse pessoal os caras falam sobre essa temática os caras falam sobre essas discussões no final de Pantera Negra também que o vilão lá o Michael B. Jordan não lembro o nome do personagem ele está morrendo ele fala que ele prefere morrer livre do que viver para sempre preso e é a mesma dinâmica é a mesma dinâmica quer dizer por mais que seja talvez desgraçada liberada não tem preço meninos espero que tenham curtido a aula essa aula é um pouquinho meio tensinha assim mesmo a gente fica meio dá um choque na realidade mas é importante demais esses dados aqui vou mandar para o Genesino daqui a pouco vou mandar para o Genesino já para o Whatsapp as gravuras que não coube não siga beleza alguma pergunta uma dúvida ou meninos tranquilo aí tranquilo beleza tá moçada dever está no sistema já às 11 horas o sistema para você fazer dever beleza então ó beijo do Word beijo do Word espero que vocês tenham gostado da minha aula de hoje aí tenha aproveitado bastante e tamo na área o que é isso aqui Tiagão ah o Tiagão mandou jabá dele aqui peraí Tiagão peraí deixa eu ligar aqui mandou jabá aqui deixa eu vou encerrar minha aula hoje ao som do Tiago não abriu Tiago peraí ah aqui vou encerrar minha aula de hoje aqui ao som da turma do Tiago comercial de panela agora Tiago vamos passar aqui o céu limite peraí Netflix agora aqui né o comercial do Netflix antes pular anúncio da Netflix e aí eu tenho aqui essa música é tua não cara essa música é tua Tiago isso que é teu não cara acho que fosse teu cara a musiquinha a união de gigantes vamos lá vamos ver aqui quem quiser isso pra ser a aula de hoje então vamos ver aqui meu amigo olha lá pra ser a aula de hoje aqui meninos como o som aqui que o Tiagão mandou aqui não vi que som que é mas deve ser um som maneiro o Tiago mandou um som bom vamos lá hoje todo neguinho quer juntar um din ver filme de Ogum e não de Odin muitos querem ser como o Nankin sem a louca querem a senha e o login portando ouro sem meter os cano um Rolex avisando qual é o horário não terei o privilégio de um Vaticano se eu roubar não vão dizer que eu sou um santuário ai ai é um jargão linhas pretas demais eu escrevo com carvão vaidoso como um pavão fechaduras enormes tenho que ser um chavão é um super poder sobreviventes e um marco casu do meu mas come depois na sala na sala eu perguntei minha aula aqui abraço gente valeu beijo moçada e aí e aí Obrigado.